Mas eu, depois que tomei no fiote com aquela bricalhada que eu fiz aquela vez, eu fico só na casa assando pinhão e tomando um máter. Faz uns punhados de dia que não saio da casa. Mas hoje estou pensando isso aí, fazer uma caminhada para esfriar a cabeça. Mas que, Daniel, eu nunca tinha visto esse bairro no pinhão. Tá indo pra onde, Tia? Mas olha, Pia, pra te falar a verdade, homem seu, eu nem sei onde que eu tô. Se eu ir pra dar uma caminhada, eu tô perdido por aí. Mas embarque aí, Pia, que te dou uma carona. Mas olha, Pia, Deus que ajuda a carona. Até aqui tá louco de bom, só vou descer aquela decidinha e já tô chegando no pinhão. Mas que, pinhão? Pinhão do teu fiote. Aqui é Campina Grande do Sul, dia par de Curitiba. Você tá bem perdido, homem. Ih, ai, ai, Pia, mas então bosteou. Eu achei que tava dia par do pinhão, mas eu dou um jeito de voltar pra casa. Bom dia, tudo bem? Posso ser útil? Bom dia, Pia. Mas olha, eu tô louco de bom. Pra falar bem a verdade, eu tô louco de perdido, hein, Pia, velho. Vem dar uma passada pra dentro da tua loja. E resolvi chegar aqui pra dar uma olhada. Seja muito bem-vindo, fique à vontade. E pensa em uma diapé de uma loja. Tem uns colchãozão, tem umas camonas, tem uma geladeirona, tem uns fogãozão a gás. E também fiquei abismado com o sofazão que tem aqui. Louco de confortável. E mais um punhado de coisa. E eu já tô desolando nessa vermelhona. Imagina sentar e comer uns pinhão assado. Já pede, é bom? Ô, Caboclo, hoje eu vou negociar aquela vermelhona ali, ó. Excelente escolha. Muito confortável. E olha, Pia, eu tava dando uma olhada e a mãe tá precisando de uma cozinha bem igual aquela ali, ó. Dei qualquer dia eu volto aqui com ela, porque somos lá do Pinhão. Pinhão? Mas é muito longe? Mas é ali de a parte do Guarapuava. Não, mas se mandar a medida pra mim, eu faço o projetinho pra ela, mando pra ela lá. Não precisa nem sair de casa. Mas me conta uma coisa, Pia, é qualquer coisa da loja que dá pra negociar de longe? Qualquer mercadoria. Não precisa só planejada, não. E sobre medida, quiser comprar elétrico doméstico, geladeira, fogão, colchão, qualquer mercadoria da loja. Ah, mas então é de a pedra, é bom. Agora, peste ou lagarto, quero ouvir eu voltar com essa poltrona nas costas pro Pinhão. Vou ligar pra você estar de Uber. Viu, Pia? Você que é Uber? Nós mesmo. Viu? Mas quanto que sai uma corrida daquilo lá no Pinhão? Podemos fazer um senhão e três sacos de Pinhão. E essa vermelhona aqui, quanto que sai pra levar? Cara, isso daí, pelo tamanho, de graça. Viu? Mas então faz o seguinte, deixa lá na casa, fazendo favor, que eu vou de a pé. Perdeu, Pia? Perdeu. E tem uma bicinela melhor que não pela taça? Ah, vamos ver então. Meu Deus do céu. Tchau.